Oi, tá gravando? Fala rapaziadinha aí, ó Que não vai ser o mesmo JCH, valeu? Vou tá deixando pra vocês 10 minutinhos aqui, ó De aquecimento do baile do homem Terra no faixa preta Quase light, valeu? Quase ligue-te E aí os tropa, vou ficar com muita enrolação não Quiser contratar JCH pro seu evento O número vai tá aí, ó, na descrição da música Ou então, só seguir lá no Instagram E pegar na bio do Insta, valeu? E aí só rapaziada, pra começar do jeito certo Eu não posso deixar de soltar essa daqui, né? Que é hitizada do momento, bebê! Bolatina, bolatina Terra do faixa preta Nós é o cara do momento, não é lança perfume É xereca piscando o ICX E toma Bola, não te dá o que tu gosta Mas dá pra aceitar a proposta Mete a roupa, ela é metade Puta que pariu, BTV E aí o cara do momento, não é lança perfume É xereca piscando o ICX E toma, rebola, não te dá o que tu gosta Mas dá pra aceitar a proposta Vai tomar, vai tomar Oi, ai Só pra começar o jeito certo aí Só sei com essa light, bebê, velho Ela gosta do clima envolvido Ela gosta de glock e de rajada Ela gosta que bota divertido Ela gosta do bonde que tá aqui que é raça Ela gosta do clima envolvido Ela gosta de glock e de rajada Ela gosta que bota divertido É bandido, a favela é melatina Vai tomando, vai tomando Tata, 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 tata O pau torando dentro da Rai Luz Ela movimenta no vídeo do TUTU Vindo e passando ela, processando o nome dela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Luz Boi, 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 boi da pé, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo Digo aqui na CITU e te mea assim Eu vou pro baile da GAO Na intenção de beber Te vejo no baile e já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixei citar, te levo pro beco E aí, aí Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Boa, que pariu? Passa a foto, dia Vem show the world of burning light that never shines so bright We'll find a way, we'll find a way to keep the cold night From breaking in over the walls into the wild side The hunger is satisfied 119, 119, see it Boa, que pariu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai se agarrar, vai se agarrar 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 Se preocupar, só eu toco a meta Ela vem de testa Num big enquanto eu acelero Se botar na reta, com certeza não te pega Eu vinciei, consegui o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Eu por isso luto e não me desespero Eu não me beijoso e nenhuma puta me afeta Eu batalhei tanto pra sair de pé Se eu toco a meta, ela vem de testa Num big enquanto eu acelero Se botar na reta, com certeza não te pega Eu vinciei, consegui o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Eu vou em solto e não me desespero Eu vou em solto e não me desespero Essa aqui, essa é fora pra cair Eu vou em solto e não me desespero Assim, ó O bonde foi pra pista e botamo bagulho Dois dois votamo com o chip preto E o coro lá do novo Pássaro lá do novo Ao, o NW ali 엔 O bonde foi pra pista e botamo bagulho Doisつê bom, doisつê bom, doisつê bom, duito dois Trotamo com o chip preto Qual o collide prooga, dois... Eu vou em solto e não me desespero Proco, mano, se ama O bonde foi pra pista e botamo bagulho Esse é dupla de corte, tá pra caralho, bebê Queijo doce, pap Queijo doce, pap Vamos lá, continuidade ali, ô Você aqui, nós dois namora, porque nós fica direto Você aqui, nós dois namora, porque nós fica direto Vou ter que passar a visão, que eu tenho que ser só metido É só um lance Puta que pariu, chama É só um lance Sem romance, um capilheiro É só um lance Sem romance, um capilheiro É só um lance Sem romance, um capilheiro É só uma mulher, sem romance, um papo É só um lance Puta que pariu, chama CH, 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 CH É o que eu quero, putaria Vai CH, 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 CH DJ CH, O verdadeiro, faixa preta do Espírito Santo Gente, se eu laquei nas minhas confusões Melhor tu partir sem decepções Esse é o fim, esse é o fim Puxa, puxa a tropa, disse a cara Não lembro pra não se apegar Te avisei que o amor era besteira Vai chegar, vai chegar, vai chegar Eu não queria te magoar Tem sangue de puro, gota-me entre minhas feias Ele é muito bom, vivo bem sem compromisso Eu sempre fiz isso, eu sempre fiz isso Vê ela descer no chão ao CH Faixa preta, no fim da noite Puta que pariu, turma! Ele é muito bom, vivo bem sem compromisso Eu sempre fiz isso, eu sempre fiz isso Vê ela descer no chão ao CH Vai CH, vai CH, vai CH Coro com ela que é o jeito, então valeu! Vamos voltar pra ritmadinha aí, ó! Toma o trompete, vai caralho! Ai, caralho! Ela fica de quatro e eu fico maluca Ela fica de quatro e eu fico maluca Ela fica de quatro e eu fico maluca Vamos nessa, bebê! Toma uma retada do Thor Toma uma retada do Thor Toma uma retada do Thor Só pegar a G4 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 vai ser P, ó Só pegar a G4 Vai ser H, vai ser H Bota a mão no joelhinho, bebê, né? A partir de agora Então, tamo embora Toma uma retada do Tó Se eu pegar a G4 vai ser pior Toma uma retada do Tó Toma uma retada do Tó DJ WL do VS, o DJ mais gostoso do momento É nóis, é nóis, é nóis, pô, tá ligado Ou tu fala mal, ou tu paga pau, né mano Trem um pouco ritmado, é nóis, é nóis, pô, tá ligado DJ WL do VS, o teu parcerinho Ô, senhor, mas o que as mulheres querem é o DJ Prostituto, eu acho que é prostituto Prostituto, 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 prostituto Prostituto, prostituto, prostituto Pega e vingaram no show, eu vou descer de pau Volto pra casa, gente Não, 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 não Cheio de cidade, não Prostituto, prostituto Prostituto, ministro Pra casa, gente Você é uma sangue do teu corpo Mas ela é um sangue do teu corpo